Em Serra, neste domingo, Dia das Mães, os tradicionais festejos em honra à Santa Cruz. A praça localizada na região dos pescadores é transformada em um grande palco de religiosidade e manifestações culturais. A dificuldade de locomoção não é impedimento para a dona Adriana Bezerra. Aos 87 anos, ela é a principal referência da histórica festa da Santa Cruz. O prazer que eu tenho é de estar aqui presente na Santa Cruz, viu? É isso. Junto com as amigas da religião, outras idosas, adolescentes e pequenas crianças, a devoção pela Santa Cruz vai sendo praticada. E um dos momentos mais marcantes neste ato de fé acontece quando dona Adriana canta Ladainha em latim. Santa Maria, ora pro nobis, santa de genitris, ora pro nobis, santa virgo virginum. Ora pro nobis, 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 ora pro nobis. Eu vim participando dessa festa, nasci e morei aqui, a festa toda a vida eu estou aqui presente, graças a Deus. A festa de Santa Cruz, a melhor festa para mim é a festa de Santa Cruz, viu? Assim é com a comunidade, para a nossa família, é muita alegria, é emocionante ver como a minha mãe se envolve, ela passa praticamente o ano esperando esse momento chegar, porque ela vive essa festa, esse festejo, essa religiosidade, desde pequena. Então, isso a faz bem, isso a faz feliz, e que se preserve esses festejos, porque muito nos alegra. Para quem participa e honra esta festa católica, é uma satisfação. É uma alegria muito grande estarmos aqui, revivendo nesta praça os meus tempos de criança. Aqui, a gente revive com muita alegria tudo de bom que a gente passou. E hoje, passados muitos anos, é alegria em dobro, porque aqui estamos em orações, resgatando a nossa fé, a nossa religiosidade, e também partilhando com a comunidade da Praça Santa Cruz, da antiga Rua de Baixo e ruas adjacentes. Passado aquele momento, os frequentadores são convidados a degustar e apreciar uma variedade de comidas da nossa região. São tantas coisas gostosas, que não há como não resistir. E nessa exposição de delícias, tem um alimento que é muito requisitado durante os festejos da Santa Cruz, o peixe frito. Buscando atrair mais interessados por este prato, o jovem Rodrigo foi criativo e inventou o tropeixe. Peixe recheado, com tropeiro e um molho especial, além do feijão tropeiro e um arroz que vem acompanhando, aquela salada também de verdura. Então, é uma porção e, graças a Deus, vem tendo um êxito muito bom aqui dentro do nosso comércio. A culinária dos familiares de pescadores gera renda e, durante as festividades, existem 43 barracas montadas. É muito bom porque a região aqui precisa da tradição que a festa é e ajuda muito para a região aqui, para o pessoal. As manifestações culturais também são muito participativas. Aqui, jovens estudantes da Escola Estadual Pio XII fazem a puxada de rede, uma rememorização dos negros recém-libertos da escravidão. Música E assim é a Praça Santa Cruz, região onde a alegria está no pé do cruzeiro, nas bancas das apetitosas comidas e na cultura popular. Local de ambiente familiar, onde proporciona satisfação de quem vem e de quem mora lá. O prazer é imenso para nós moradores, nós que nascemos aqui na praça. E isso realmente, com toda dificuldade, ela tem que acontecer ano após ano. E o empenho de toda a comunidade, o pessoal que vem, a parte religiosa, que é muito importante, que é a parte inicial dos trabalhos realizados aqui. Está sendo homenageada a praça, a cidade, o tudo. Primeiro, é um orgulho estar junto com o pessoal. Todo ano eu venho aqui, frequento com minha família. E para Januário é uma referência, talvez seja um dos melhores eventos que nós temos. Na programação de hoje, consta novena, leilão de prendas e shows artísticos com Daniel Almeida e Farley Lopes e banda. No sábado, novena, leilão de prendas e show artístico com Choquito e banda. E no domingo, último dia, novena, leilão de prendas e Carromba e Heleno fazendo uma seresta para as mães. Participe!